Para os amantes da sétima arte, nada melhor que um bom filme na telona. As emoções, as risadas, as aventuras dos heróis preferidos ficam muito melhores vistas numa tela grande. Agora, seria muito legal se a gente pudesse ter isso no conforto do lar. É mesmo! E agora a gente pode! Com a TV LED Cinema 21x9 da Philips. Ela vem com uma tela LCD retroiluminada por LED de 50 polegadas, contraste dinâmico de 50.000 por 1, tempo de resposta de 2 milissegundos e 480 Hz de taxa de atualização. Mas o grande diferencial dessa TV é a proporção da tela, 21x9, a mesma das telas de cinema. Aqui, os filmes em Blu-ray não têm aquelas incômodas tarajas pretas. A Cinema Philips tem várias entradas. São 4 HDMI, entrada de rede, saída de áudio ótica para ligar a TV em um home theater, entrada VGA, entrada de áudio, entrada coaxial para antena, o vídeo composto, o vídeo componente, RCA estéreo e saída de fone de ouvido. E na lateral ainda temos dois USBs e um slot para cartão SD. E através da entrada USB, a TV lê um monte de formatos. Além de rodar todos esses arquivos, a TV Cinema Philips também conta com Smart TV. Conectada na internet, você tem acesso aos aplicativos da Philips, como o YouTube ou o aplicativo do Buscapé para você pesquisar preços. A tela é Full HD e tem resolução de 2.560x1080. Peraí, Full HD não é 1920x1080? Sim, mas essa TV tem proporção de 21x9, ou seja, a tela dela é mais larga. Ah, tá. Então, além dela ter a resolução de 2.560x1080, ela ainda conta com a função ambilight, dando a impressão que a tela é maior ainda. Ela também gera imagens em 3D, que são vistas através destes óculos aqui, daqueles que não precisam de pilhas ou baterias. A resolução de 21x9 só funciona com imagens geradas pelo Blu-ray. Já no caso do sinal da TV digital, as imagens são em 16x9, ou ainda em 4x3. A gente só não gostou muito do controle remoto. Ele até é anatômico, só que alguns botões não estão bem posicionados. Navegar na internet com ele não é lá muito prático. E ele bem que podia ser iluminado, né? Ah, e dá para gravar a programação da TV pela entrada USB também. Tudo isso com design super moderno. A TV combina perfeitamente em qualquer ambiente. Inclusive, se o pessoal quiser mandar uma dessas lá para casa, toma aí, viu? Para saber mais informações sobre a TV Cinema da Philips, acesse a nossa página de reviews. E não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e de curtir os nossos vídeos. Até mais!